Oi galera do canal, aqui é Simone, aqui é Fabrício Frigini, começando mais um vídeo Hoje falando sobre o poder do subconsciente Hoje vamos falar deste livro Você já leu esse livro? Você sabe do que se trata esse livro? Comenta, comenta nos comentários Pode comentar aí embaixo, se você já leu, o que você aprendeu desse livro aqui O que você tirou de lição, o que você pode passar adiante de informação para outras pessoas O que você pode contribuir com a vida de outra pessoa também ao ler este livro O poder do subconsciente do Dr. Joseph Nuffin Ganhe riqueza, prosperidade, adquira nova juventude e vigor Encontre nova paz, espírito, conquiste amor e felicidade Descubra nova força interior Ó, ó, viu? Tá tudo aqui, ó Nessas duas páginas que eu acabei de ler Como dizem, meu ex-professor de anatomia, tá tudo no Gardner Nossa, Moni, você pegou um... Tá tudo no Gardner Nossa, lembrou do Pleber? Pois é, tá tudo aqui, já tem, é só você ler Isso daqui é o resumo do resumo do resumo do resumo do resumo do resumo do resumo Subconsciente é esse Quando a gente começa a estudar sobre coach, sobre PNL, sobre desenvolvimento pessoal, autoconhecimento A gente escuta muito falar sobre mente racional e mente subconsciente O que seria essa coisa de mente subconsciente? De privações Limitações Limitações Você cresce com aquele condicionamento Aquele padrão mental de que a vida é difícil Ganhar dinheiro é difícil Que tudo é difícil Quando você cresce uma família que é desestruturada emocionalmente Onde o pai e a mãe brigam muito E você tem aquela visão de que casamento é briga Sempre vai ter briga Você vê seu pai batendo na sua mãe Ou aconteceu alguma coisa de briga na sua família E você cresceu com aquilo que casamento é briga Casamento é briga, casamento não dá certo Sabe, você cresceu com aquele padrão mental de que casamento, relacionamento não dá certo Então no seu subconsciente sempre vai procurar formas de validar aquele pensamento Mesmo que você se relacione com a pessoa Ou no fundo você vai provocar ou procurar ações Para despertar aquilo, para provocar aquilo E aí é quando você está vendo Casamento não dá certo Está vendo Ganhar dinheiro é difícil E várias outras crenças que nos limitam Crença é tudo que a gente acredita mesmo Porque é verdade Pode ser para qualquer coisa As crenças acabam nos limitando De alcançar novos caminhos Novas oportunidades de trabalho De relacionamento Porque elas nos limitam De alcançar o que a gente realmente poderia alcançar Às vezes a gente nem sonha Nem ousa sonhar Porque acha que não merece alcançar Aquele emprego Aquela casa Aquele carro Morar em tal lugar Aquela profissão Sabe Não merece Então isso vem das crenças Isso vem do subconsciente E nesse livro falam muito sobre isso Como você pode trabalhar o seu subconsciente Como você pode reprogramar o subconsciente E a crença é baseada em três princípios Pessoal Eu não sei Eu não posso fazer E eu não mereço isso A crença é sempre baseada Ah, eu não sei matemática Supondo como exemplo Ah, eu não sei português Entre outras Ah, eu não posso fazer um serviço de aginagem Porque eu machuco muito Eu não mereço ter um carro De determinada marca Isso é uma crença limitante Isso é uma crença limitante Você tem que trabalhar Essa crença Ah, eu mereço o melhor carro Mereço um Ford Mustang Conversível preto Com preto De faixa branca Com roda prateada E com minha esposa E com minha esposa Do lado de Oclan Com o cabelo todo solto É uma crença que eu mereço É uma crença positiva E outra parte desse livro Pessoal que eu li Tem uma parte Que o cara Estava desempregado E ele começou a falar Que ele Merecia Eu mereço Toda a riqueza E ele sempre falava Logo de manhã cedinha Que estava meio sonolento E quando ia dormir Porque é onde A parte consciente Não tem muita ação Trabalha mais a parte Subconsciente E aquilo acabou Entrando no cérebro dele Três semanas depois Ele estava empregado Para um emprego bem melhor Que ele trabalhava antes E por isso Existem várias técnicas N técnicas Para reprogramar As crenças Tem algumas crenças Que são mais Leves Mais superficiais E com um simples exercício Você consegue mudar isso Outras São mais profundas E aí você tem que ter Várias técnicas E repetir elas Várias e várias vezes Da mesma forma Que você adquiriu elas Repetindo Ouvindo aquilo Ano Pós ano Não vai ser tipo Ah De uma hora para outra Que você vai mudar Mas Tem N técnicas Que podem Dar esse efeito Vai ser com todas As crenças Todas as crenças Todas as crenças Também não Tem crenças Que você precisa Trabalhar Precisa se libertar Daquilo Para poder Agir de uma outra Forma Senão você O seu racional Vai sempre bloquear A sua informação Às vezes Você fala assim Eu mereço Um relacionamento Perfeito Eu mereço O infeliz No amor Aí não sei Se você é adepto De lei da atração Dessas coisas assim Que ficam repetindo Coisas positivas Mas aí Você fica repetindo Só na parte Racional E se no seu Subconsciente Que é 95% Que é o pedaço De baixo Do iceberg Quando você vai Pesquisar sobre Crenças limitantes Consciente Subconsciente Na internet Você vai achar Sempre a foto De um iceberg Lá Que a mente Racional Aquele pedacinho De cima E o restante O restante É o subconsciente Subconsciente A mesma coisa A gente raciocina Com 5% E os 95% É o subconsciente Onde está Toda aquela carga De emoção Que a gente Desde o útero Lá da mãe A gente absorveu Aquilo Existem várias técnicas Para reprogramar Essas crenças Uma técnica Que eu gosto muito De aplicar Que eu acho Que faz muito efeito É a técnica Do O O Pono Pono Antes de falar Oh Que negócio Esse O O Pono Pono É uma técnica Havaiana Que se você For pesquisar Na internet É muito legal A história dela Mas resumindo Um médico Psiquiatra Que atendia Foi atendendo Uma aula Mais perigosa Onde tinha Presidiários E Como fala Quando Psicopatas Ele atendia Psicopatas A sala Mais perigosa Lá Do presídio Ainda Era um hospital Psiquiatra Que atendia Presidiários Tem esses assassinos Mesmo Barra pesada Tem E aí Ele resolveu Ele aceitou o convite Não parava Nenhum médico Nenhum médico Nem psicátria Naquele hospital Ele aceitou o convite Do amigo dele Que gerenciava Aquele hospital Para ir E ele foi lá E o que que ele fez Ele pegou todos os Prontuários Dos pacientes E Ele não atendeu Nenhum paciente O que que ele fazia Ele pegou os prontuários Ele ficava na salinha dele Olhar Ele leu todos os prontuários E ele só repetia Eu te amo Sinto muito Me perdoa Sou grata Eu te amo Sinto muito Me perdoa Sou grata E Aos poucos Não sei se foi em dois Três meses Não tinha mais nenhum paciente Naquele Naquela aula Daquele hospital Os pacientes foram sendo Curados Foram sendo transformados Foram voltando A sua razão Como que isso aconteceu Aí ficou famosa Essa história Se você pesquisar Na internet Você vai encontrar A história todinha Eu resumi Bem resumido Aqui Para poder o vídeo Não ficar longo Mas aí foram pesquisar Foram ver Ele só falou Que ele precisava Limpar daquela memória Porque ele falava Que a partir do momento Que você tem contato Com a história De outra pessoa Você também é responsável Por aquela história E se você é responsável Por aquilo Você tem como Resolver Aquela situação Quando você se põe Como Como vítima Como coitado Como Sem controle Da situação Não tem como Se resolver Mas se você faz parte Dessa história Então eu sou responsável Não é culpado Da situação Mas faz parte Então se você faz parte Você também é responsável Daquilo E como responsável Você também pode resolver Aquela situação E ele resolvia Ele resolvia apenas Limpando a memória Daquela situação Daquele paciente Então ele colocava Essas frases Com a intenção Do nome do paciente Falar o nome do paciente E falava Essas quatro frases Eu te amo Sinto muito Me perdoa Sou grato Repetia isso Toda a intenção Com toda a emoção Todo o sentimento De felicidade De perdão De caridade De gratidão E aos poucos Os pacientes Foram sendo Transformados Curados Você pode acreditar Ou não Mas isso é um fato Verídico Você pode pesquisar Na internet E você vai achar E aí Foram sendo Disseminados Essa prática Várias pessoas Alcançam graças Com essa prática Que é Corrigir O que está Errado Voltar Ao ponto zero Como se fosse Apagado No momento Em que Deus Nos trouxe Aqui pra terra Sabe Apagar 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 Voltar Ao HD Limpar A memória Como se fosse O celular Pra você Ter atitudes Novas Colocar um aplicativo Novo No seu celular E a memória Tá cheia Você consegue Colocar um aplicativo Novo Com a memória Cheia Igual o seu computador Você tá lá Trabalhando E de repente A tela fica azul Falando que deu Problema De memória Tá sem espaço Sem espaço E aí Você tem que Apagar Algumas coisas Do seu HD Pra poder Caber As informações Que você Quer colocar Na verdade Na nossa mente É a mesma coisa Quando a memória Tá muito cheia De informação Muito negativa De ódio De mal De rancor Cheia de lixo De porcaria Que só atrapalha Que só atrapalha A nossa vida O que a gente Tem que fazer Igual a nossa casa Fazer uma faxina Limpar Tirar Umas porcarias Lixos De dentro Dessa cabeça Dentro dessa memória Dentro desse coração Para que Coisas boas Novos downloads Possam ser instalados Na nossa memória Na nossa mente E essa nova reprogramação Posso fazer algum efeito Enquanto você não faz Essa faxina Na sua mente No seu subconsciente No seu coração Você pode lá Ficar repetindo Repetindo seus mantras Eu sou isso Eu sou aquilo Eu mereço isso Eu mereço aquilo Mas se você está Com a energia negativa Cheia de padrões negativos Como que o negativo Vai gerar o positivo Não dá certo Então primeiro Limpa E como que limpa? Faz o oponopono Que é Perdoar a outra pessoa Que é se perdoar Você pode fazer o oponopono Para você Quando você se culpa Se cobra muito De situações Quando você não se perdoa De ter feito algo Em tal situação Então faz para você Eu gosto muito Do oponopono O oponopono Que a Bete Russo faz Se você não conhece A Bete Digita aí no Google No YouTube Bete Russo Ela fala muito Sobre o oponopono E ela gosta de fazer Com 108 repetições E ela gosta De colocar uma abençoada Depois do nome Da palavra Tipo da pessoa Vou fazer para o Fabrício Ah, a gente se desentendeu Ficou meio magoado Em tal coisa Então vou fazer para ele Talvez eu não tratei ele Da forma que ele merecia Vou fazer para o bem-estar Do nosso relacionamento Então vou falar Fabrício Abençoado Sinto muito Me perdoa Te amo Obrigada Fabrício Abençoado Você pode colocar Você pode colocar uma musiquinha Para relaxar Uma musiquinha de meditação Você pode Fechar a porta do seu quarto E fazer antes de dormir Ou ao acordar Ou se você não tem esse tempo todo De ficar 108 vezes repetindo Faz o tempo que você tiver Um minuto Faz um minuto Ah, está no banheiro Escovando o dente lá Fica na sua mente falando Sabrina, abençoada Sinto muito Perdoa Te amo Sou grata Simone, abençoada Sinto muito Me perdoa Te amo Obrigado Maria, abençoada Sinto muito Quem é que você quer abençoar? Quem é que você quer fazer as pazes? Quem é que está ali no seu coração Aquela pessoa que te irrita? Sabe? Você olha assim Da hora de Desganar Aí você tem que começar a abençoar Quem é essa pessoa? Quem é a pessoa que te irrita? Te tira do sério? Te incomoda No seu local de trabalho Na sua casa Na rua Na sua família Quem é essa pessoa? Faça para essa pessoa Faça para a sua casa Faça para a sua cidade Faça para o seu carro Para a sua moto Faça para o local que você deseja Sarar alguma dor Alguma mágoa Limpa a memória Em relação a essa situação A essa pessoa A esse lugar Essa técnica que a gente colocou Até em nosso treinamento Vida equilibrada também Porque é uma técnica de limpeza De memória Para você zerar Para você equilibrar Toda a sua vida Você tem que estar Na presença de Deus Você tem que estar Com o coração Com a mente limpos Puros Se você não tiver Com o coração limpo Puro Como que você vai pedir algo Para Deus Lembra? Jesus mesmo falou Se você tiver alguma Encrenca aqui Com algum dos seus chegados Primeiro você resolve As paradas lá Depois você chega até mim Não adianta chegar até meu pai Se não resolveu as paradas lá Lembra? Antes de entregar o dízimo Antes de ir lá ceiar Primeiro resolve Que está mal resolvido Pede perdão O padre sempre fala Pede perdão Antes de comunhar Vai lá com o amigo E faz as paradas Depois você vem ceiar Depois você vem aqui Me pedir alguma coisa O que a gente faz? A gente faz isso? Não A gente finge Lá vai Recebe Comunhão Santa Seca E for pago Vai na igreja Lindo, maravilhoso No salto alto Mas o coraçãozinho Está lá cheio de porcaria A mente está lá Cheia de porcaria Cheia de ódio De magro De rancor Vontade Nossa Você viu o fulano lá na igreja? Nossa O fulano está lá Que mulher mentida Não é assim que a gente fala? Fala a verdade É assim É assim Aí depois a gente fala Ai meu Deus Por que Deus não me ouve? Ah Deus parece que me esqueceu Mas a gente limpou o coração? A gente perdoou? Não E aí? Como é que você vai ter os resultados? Você espera? Jesus o meu já falou Gente Primeiro resolve As rincha lá Com quem você tem Depois você chega aqui Me pede alguma coisa Que tudo o que você pedir Será dado Mas primeiro A gente só quer essa parte Né? Não fica lá É a primeira parte Só quer a segunda Mas esquece do que ele falou Esse primeiro limpa o coração Coração puro Tem um versículo Que eu gosto muito também Depois eu coloco aqui embaixo Que fala assim Que Deus não olha Se você está bonito Sua aparência Suas coisas Deus olha o seu coração Então Deus olha O sentimento do seu coração Deus está no seu coração Deus olha O seu coração Se você está com o coração Cheio de porcaria De lixo Deus está olhando assim Nossa Que lixão Você quer Você quer o que? Tem que olhar esse lixo aí Então você quer mais lixo Né? Abre, livre, arbítrio Então você quer mais lixo? Tome mais lixo Para você Tome mais água Mais ódio Mais rancor Mais tudo isso Agora se o seu coração Está limpo Purificado Cheio de bondade De amor De gratidão Deus vai falar Ó meu filho amado Toma mais amor Mais abundância Mais caridade Mais gratidão Mais paz Mais riqueza Para você Toma mais isso Para você Agora Agora se o nosso coração Está lá Todo cheio de rancor De mágoa De ódio De escassez De miséria De pobreza De reclamação Como que vai ter coisa boa Gente? Como que vai chegar A coisa boa? Como que a gente planta Coisa Reclamação E vai colher benção? Não faz sentido Né? Como é que você vai plantar Dentro E vai colher tempestade? Então O poder do subconsciente Você tem que reprogramar Você tem que limpar Você tem que apagar Essa programação Antiga De escassez De miséria Essa reprogramação De não merecimento Não pertencimento De dificuldade Reprogramar isso Apagar isso Zerar isso Colocar novos downloads Novos aplicativos Nesse HD Para que você possa agir De uma outra forma Uma nova pessoa Um novo ser E aí sim Colher os frutos Que Deus colocou Aqui A nossa disposição Disponível Para todo mundo Algumas pessoas Que fazem isso Conseguem viver A vida dos sonhos Ah, tudo é perfeito Não Acontece coisas Obstáculos Do mesmo jeito Para todo mundo A diferença É que você está Mais preparado Mais disposto A ver O lado positivo E buscar soluções Ao invés de ficar Na lamentação Na reclamação Ok? Então eu espero Que você faça muito O O Pono Pono Limpar esse HD Seu Zerar essas informações Perdoar Quem tiver que ser perdoado Independente Do que aconteceu Quem está certo Quem está errado Perdoa Limpa esse HD Para as coisas melhorarem Né? Às vezes não é fácil Às vezes a pessoa A pessoa se está errada Mas aí você tem que fazer Para a pessoa E fazer com o coração Limpo mesmo Assim Claro Com bondade Assim Sinto muito Me perdoa Eu te amo Sou grata Vai fazendo Vai fazendo Vai fazendo Que aos poucos Você vai limpando Esse sentimento de nada E vai chegar uma hora Que você vai olhar Para a pessoa E vai sentir mais nada Não vai ter Vai ser realmente Ao apagar Aquele sentimento Você vai começar A ver a transformação Porque aí você não vai Gerar mais Energia Não vai Atrair mais Energia negativa Daquela pessoa Para você Você mudou A polaridade Então vai começar A atrair coisas boas Para você Faz o teste Depois comenta aí embaixo Ok? Então essa foi a dica de hoje Se você gostou Já sabe Dá um like Se inscreve no canal Ativa o sininho E até o próximo vídeo Tchau Tchau